Daniel vai tomar banho Vai tomar banho Não, vai tomar banho Molha a cabeça Bola filho, molha a cabeça Vai, molha a cabeça Toma banho Vai Vem cá Tem um buraco aí, onde fica perto aí Fala oi Oi O Gustavo é feio Vai lá, vai encher a lata Vai fazer isso quantas vezes? Só que não queria emagrecer Faz nem você Daniel Vou pegar uma sequinha E as vezes vamos ficar magre Tá bom Não, não Tá bebendo filho, é energético Vai, vai Não, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é?